Olá! Vocês devem estar acompanhando essa questão do surto do sarampo em São Paulo e já indo para o interior de São Paulo. Por isso, no programa de hoje, vamos falar sobre vacinas de uma maneira geral, mas especificamente sobre a vacina de sarampo e a importância da vacinação em geral e agora, neste momento, da vacinação de sarampo. Quando tomar? Qual a idade? Quais são as pessoas de risco? Por isso, um programa de muita informação diante do cenário que nós estamos vivendo. Convido você a acompanhar atentamente esse programa de hoje. Volto em um minuto. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e hoje, como eu disse no editorial, que acompanhou o início do programa, vamos falar de vacinas, principalmente focar na vacina do sarampo, que voltou à tona, uma doença erradicada no país e que agora está provocando muitos quadros de sarampo, principalmente em São Paulo, e óbitos. Tenho o prazer de receber aqui a infectologista, a doutora Lívia, que é proprietária também da clínica de vacinas, nossa parceira aqui no Saúde em Seu Lar, né? Essa parceria tão importante para que a gente possa realmente chegar até você com informações tão importantes. Lívia, muito obrigada pela sua presença. Você viu, né? Não é a primeira vez que a Lívia está aqui e hoje nós escolhemos para falar sobre vacina, né, Lívia? Porque nós estamos vivendo um momento um pouco tumultuado em relação à vacina no país. Sim, acho que no mundo até, né? No mundo? No mundo, porque as coberturas vacinais, elas estão baixas no mundo todo, por vários fatores. Mas eu acho que o fator, assim, que nos deixa mais preocupados é com os movimentos antivacinas, né? Que eles usam argumentos que são inválidos, são argumentos mentirosos, né? E disseminam isso. Hoje, com as redes sociais, isso tem um alcance muito grande. Então, há um compartilhamento de informações falsas a respeito de vacina, né? É, o que é muito preocupante, porque nós já fomos considerados no mundo, Brasil, como modelo pela Organização Mundial de Saúde em relação à vacinação. Bem, posto isso, né, vocês vão entender por que é tão importante essa primeira colocação aqui da doutora Lívia. O que é a vacina, Lívia? As pessoas têm medo da vacina, por quê? Por que as pessoas criam esse movimento? Eu acho que, assim, para a gente começar a falar de vacina, é importante a gente falar que uma vacina, para ela ser comercializada, foram anos e anos de testes, né? A gente tem as três fases de testes, o nível 1, nível 2, nível 3, até ser liberado para estudo em humanos. Os laboratórios, assim, e mesmo os organismos oficiais, né, porque o Brasil é um grande produtor de vacinas, levam muitos anos, né, para poder liberar essa vacina. Então, o uso da vacina é eficaz. Claro, evento adverso tem como qualquer medicamento, né? Qualquer medicamento. Qualquer medicamento. Se você for olhar, você não toma nem o analgésico mais comum. É, porque você vai pegar a bula, vai estar escrito lá que pode dar um monte de reação, né? Que, claro, tem que estar constando ali, porque eventualmente pode dar. E as vacinas, elas são extremamente seguras, salvam muitas vidas, muita gente deixa de morrer, muita gente deixa de ficar doente, né? Só que, claro, como qualquer medicamento, a gente tem que ter alguns cuidados na sua prescrição, não é essa aí, né? Existem algumas regras de aplicação. As vacinas de vírus vivo, geralmente a gente tem que ter um cuidado a mais, investigar se o paciente está com algum problema de imunidade, porque como ela é feita de vírus vivo, é o vírus que é o vírus da doença atenuado. Então, se a pessoa não está com o seu sistema de defesa bom, ela pode ter a doença pela vacina, né? Então, por isso que precisa sempre de um médico, né? Acompanhar na indicação da vacina. Mas comprovou-se que, assim, o custo-benefício, o benefício de você vacinar é muito maior. É enorme. É enorme. Nós vivemos aí, há uns dias atrás, a questão da meningite. A meningite B, a meningite ACWY, a questão das vacinas e tudo. Nós estávamos conversando aqui, antes de começarmos o nosso programa, que você não está conseguindo, quer dizer, não se encontra a vacina para comprar. Para comprar. O que aconteceu? O Brasil, esse mercado privado de vacinas, porque, por exemplo, dessas meningites meningocóxicas, a única que é disponível na rede pública é a meningite meningocóxica do subtipo C. Essa está na rede pública, já a partir de três meses já é iniciado o esquema vacinal. Então, ela é feita com três, com cinco meses, reforço depois de um ano e depois a cada cinco anos. Ela entrou, acho que é com cinco anos, depois com 11 anos na rede pública. E na rede privada, nós temos a meningite meningocóxica ACWY, que aí ela protege contra o subtipo C, mas também contra o subtipo A, o W e o Y. E uma outra vacina, que é a meningite meningocóxica do subtipo B. E aí, o que está acontecendo? Desde o ano passado, a gente já tem uma falta no mercado de ACWY. A gente já tinha algumas dificuldades de comprar. E esse ano, assim, houve um aumento absurdo da procura de vacinas. Por um lado, isso é bom, porque acho que as pessoas ficaram sabendo que existiam essas opções a mais, uma complementação da vacinação básica que é disponível na rede pública. Mas, por outro lado, os laboratórios não estavam preparados para atender a demanda. Então, a ACWY já está em falta desde fevereiro. A gente, assim, consegue algumas doses, mas que não atendem... Não consegue atender a demanda. De jeito nenhum. E a meningite B, que até maio o suprimento estava normal, de maio para cá, do final de maio para cá também a gente está tendo muita dificuldade. Mas nós não estamos tendo casos. Sim, nós não estamos em vigência de um surto de meningite. Surto não, só casos esporados. Existem alguns casos isolados no país. Aqui no município de Poço, nós tivemos um caso em março. Porque o que acontece? O subtipo C, ele ainda é o mais comum na região sudeste. Mas, os níveis desse subtipo, ele está diminuindo. Porque, claro, se você imuniza uma grande quantidade de pessoas contra aquele subtipo, é normal que os outros subtipos, eles vão emergindo. E aí, o subtipo B já está em segundo colocado, mas já quase ultrapassando o C. E a gente tem visto alguns casos do subtipo W. Então, eu acredito que a próxima vacina a ser incorporada para o SUS, deva ser a CWY, por conta desse aumento aí melhor. O que eu escutei foi que seria a CWY. A B foi a última vacina incorporada no calendário privado, que a Sociedade Brasileira de Imunizações e a Sociedade Brasileira de Pediatria indicam. Mas, é uma vacina que a gente não está conseguindo ter acesso. Aliás, as duas, né? As duas. E aí, cria muitas dificuldades. Bom, isso é uma questão de estrutura mesmo do país para atender a demanda. Do laboratório, de laboratório, né? É, de laboratório mesmo. Porque são privados, são vacinas que são realizadas na rede privada. A meningite C, que é da rede pública, essa tem. Então, a rede pública está melhor do que a rede privada. Muito melhor. Por exemplo, a vacina de sarampo. Na rede privada acabou, a gente não consegue comprar mais. Na rede pública, ela está disponível. Ela tem algumas regrinhas, né? Que são mais rígidas na rede pública, porque ela não é... Existem algumas faixas etárias que são contempladas, né? Pela rede pública e na rede privada, não. A gente é mais flexível, claro, nas faixas etárias, né? É, porque eles têm que ter aí uma viagem. É, para quem corre mais risco ser beneficiado, né? Mas é tudo baseado em emidência, né? Sim, com certeza. Já que você falou de sarampo, nós estamos aí com esse surto, principalmente no estado de São Paulo. São Paulo, com muitas pessoas indo a óbito, né? O que é o sarampo? Já vamos explicar o caso da doença e por que... Eu quero saber por que uma doença erradicada voltou tão forte. Eu acho que assim, o movimento antivacina, inclusive, começou com a vacina de sarampo, porque lá na década de 70, saiu um estudo, numa dessas revistas conceituadas, que associava a vacinação de sarampo com autismo. Era um número de casos muito pequeno, recentemente até saiu um grande estudo com muitos casos, que realmente, assim, não tem relação nenhuma com autismo. Tanto era um médico, que era o pesquisador, ele é inglês, ele teve o registro dele caçado, porque depois descobriu-se que ele estava tentando patentear uma vacina concorrente de sarampo. Então, ele tinha interesses pessoais, ele perdeu o registro dele de médico na Inglaterra por conta disso. E aí, os movimentos antivacina usam esses argumentos, usam esse estudo de que vacina de sarampo dá autismo, né? Para poder falar coisas até hoje. Então, assim, eu acho que está na hora da gente realmente identificar o que é verdade e o que não é, né? Cria-se um mito, né? Exatamente. Gente, é uma doença que os últimos casos, nós chegamos a ver, né? Chegamos a ver. A ver, foi em 97, 98, os últimos casos que nós tivemos de rotina no país. E aí, com a intensificação da vacinação, a gente conseguiu a erradicação do sarampo. Nós éramos certificados pela OMS de erradicação do sarampo em território nacional. De vez em quando, a gente tinha alguns casos esporádicos, mas eram casos importados que vinham de outros países, né? E aí, agora, desde o ano passado, a gente teve a introdução, a reintrodução da doença pela região norte, que foi a questão dos refugiados venezuelanos que reintroduziram a vacina no país. Mas por que eles reintroduziram a vacina no país? Porque a cobertura estava baixa, tinha gente suscetível. Se tivesse todo mundo vacinado, não teria tido um surto, né? Exatamente. Então, lá na região norte, e agora esse surto de São Paulo não é de casos, não é o mesmo subtipo que está circulando da região norte. Esses que chegaram foram três casos índices. Um que veio proveniente da Ilha de Malta, que é ali perto da Itália, que é um país também que está passando por problemas de surtos. Geralmente, os países da Europa não têm essa cultura vacinal que nós temos. E nisso, a gente está muito à frente deles, né? Nova Iorque estava tendo um surto de sarampo recentemente, naqueles judeus ortodoxos, né? Que não estavam vacinando, são populações, né? Que são contra as vacinas por N motivos, né? Até religiosos, de cunho religioso. E aí, esse vírus, ele foi reintroduzido lá no estado de São Paulo, também pelo Porto de Santos, porque teve um navio de cruzeiro que circulou por ali, tinha gente contaminada. E o vírus do sarampo, ele é altamente contagioso. Eu vou pedir para você só dar uma paradinha nesse altamente contagioso, chamar atenção de quem está aí nos assistindo. Nós vamos para um intervalo muito rápido e volto aqui com a doutora Lívia, falando desse assunto importantíssimo de conscientização a todos vocês. Voltamos em um minuto. Estamos de volta com o Saúde em Celulares. Estou aqui com a doutora Lívia, que é infectologista, proprietária da Clínica de Vacinas, que é a nossa parceira aqui no Saúde em Celulares. Sempre gosto de referir isso, gente, porque é muito importante ter parceria para que a gente possa realmente levar essas informações que são vitais para vocês. Lívia, você estava dizendo que o sarampo é altamente contagioso, né? É um vírus bem... Ele contamina muitas pessoas, né? É um alto poder de transmissibilidade. É, de transmissibilidade, assim. É um dos mais... São mais capazes de causar isso. E lembrando que a pessoa, ela começa a transmitir já alguns dias antes de apresentar os sintomas, né? Então, a pessoa não sabe que está doente, já está transmitindo, o vírus já está circulando. E, assim, a medida mais eficaz é a vacinação, né? Você imagina em São Paulo. As pessoas vivem aglomerados, né? Em transporte público, fechados. Ambientes fechados, escritórios e tudo mais. Exatamente. Você imagina o potencial que tem a doença para ser transmitida. Agora, eu queria te perguntar o seguinte. A criança que está com esquema de vacinação, que eu tenho certeza que as pessoas querem que eu pergunte para você. Ela está com esquema de vacinação em dia, fez o calendário vacinal, tudo bem. Tem lá seus 13, 14, 15 anos, ou mesmo um jovem, 20, 22 anos. Deve vacinar ou não deve vacinar? Olha, depende do momento que nós estamos vivendo. Então, hoje, o estado de São Paulo está vivendo um momento de surto de sarampo. E o que foi observado é que a faixa etária, onde o maior número de casos está concentrado, é de pessoas de 15 a 29 anos. Por quê? Porque nessa faixa etária, as pessoas só tomavam uma dose da vacina, não tinha essa dose de reforço. Por isso que é importante, gente, a gente começa a vacinar, é muito importante a gente fazer as doses de reforço. Porque uma dose, dependendo da vacina, uma dose só não dá a proteção necessária. Às vezes as pessoas acham que fez uma vacina, uma dose, pronto, não é ouvido, não precisa voltar. Não está, né? Precisa seguir o calendário corretamente. E também, houve uma época que a vacina de sarampo era feita a partir de 9 meses de idade, né? Alguns anos atrás. Então, crianças que foram vacinadas com 9 meses, essa dose a gente não conta. Então, a pessoa, para ser considerada imunizada para sarampo, ela tem que ter duas doses a partir de um ano de idade. Mas, então, esse é o novo calendário? É, é o novo calendário. A partir de um ano, você faz uma dose com um ano e depois com um ano e três você faz o reforço. Esse é o atual calendário de sarampo. Tá ok. Tá? Agora, como o estado de São Paulo está em vigência de surto, existem algumas modificações nesse calendário. Então, como o público-alvo são adolescentes de 15 até adultos jovens de 29 anos, independente do histórico vacinal, eles estão sendo vacinados. A orientação é que seja dada mais uma dose da vacina, independente do esquema vacinal. E bebês, a partir de seis meses, aconteceu isso com a febre amarela. Quando a gente estava em vigência de surto, a vacina de febre amarela, que normalmente é dada com nove meses, a gente adiantou para seis. E do sarampo também está acontecendo isso. Só que aí o que acontece? É dada uma dose com seis meses e aí depois essa dose é desconsiderada. A criança, quando faz um ano, tem que fazer uma dose. E quando o ano e três... Dois meses depois? É, três meses depois, faz o novo reforço da doença. Então, crianças que moram no estado de São Paulo ou que vão se deslocar para lá, a partir de seis meses já está indicado fazer essa dose adicional. Todo estado de São Paulo ou cidade de São Paulo? Todo estado, porque a doença já está chegando no interior. Já tem casos em Campinas, já tem casos no ABC. Então, assim, a gente sabe que é questão de tempo que a doença chegue para mais perto da gente. Quando há uma imunização, assim, massa, existe uma situação em que há uma expansão da cobertura. Isso aí realmente acontece? É. Passarão? É, acontece. A gente vai, assim, quanto mais gente vacinar, melhor, né? E, inclusive, essa vacinação em massa vai ter um efeito muito importante de proteção também para quem não pode se vacinar. Sim. Porque a vacina de vírus vivo não é todo mundo que pode vacinar. Então, por exemplo, gestante não pode... Isso que eu ia te perguntar. Gestante? Gestante não pode, porque a vacina de vírus... Então, o marido pode? O marido pode. E deve? E deve. Mas se tiver até 29 anos? Não, aí, assim, esse é o do surto. A recomendação, isso a nível nacional, até 49 anos, então, até 29 é essa da campanha, né? Sim. De 30 até 49 anos, você tem que ter pelo menos uma dose na carteirinha. Se você não sabe, perdeu a carteirinha, não sabe se você tomou ou não... É comum perder a carteirinha. Vai, em qualquer posto de saúde, toma. A vacina é gratuita, está disponível gratuitamente na rede pública. Lá em São Paulo, por exemplo, é só até 29 anos na rede pública? Não, até 49. É que até 29 é o foco da campanha agora, né? Que eles estão dando, mas até... Aí, são duas doses, eles vão agendar um reforço para quem não tomou e para quem já tomou, eles vão dar essa dose adicional. Agora, até 49 anos, de 29 até 49, de 30, né? Sim. Até 49, aí a pessoa tem que ter pelo menos uma dose, tá? E acima de 49, estima-se que a pessoa já tenha tido contato, porque a gente era muito comum ter sarampo antigamente, né? Então, pessoas acima de 49, na rede pública, a vacina não está disponível, só em situações especiais, porque acredita-se que as pessoas já tiveram contato com o vírus. Então, eu vou ter que tomar duas doses. Bom, Lívia, então, quer dizer que... E a vacina, você acha que essa vacina aí, em termos de produção, vai dar conta do recado? Na rede pública, vai. É, na rede privada, a gente já não está conseguindo comprar mais. Não, não sei. Ela já esgotou nas distribuidoras, né? Mas é uma vacina que ela sempre esteve disponível na rede pública. Pois é. É, e assim, o governo, assim, com certeza, deve ter aumentado a fabricação, igual fez com a febre amarela, né? O governo deu conta de suprir. Deu conta, deu conta. Não, se tem uma coisa que nós temos que parabenizar nesse país, o que é bom, a gente tem que falar, né? Sim, com certeza. A gente tem um dia, a gente fala também. É, com certeza. Mas a questão de vacinação é modelo para o mundo todo. Modelo para o mundo todo. Só não vacina quem não quer. É. Na verdade, das vacinas que estão... Só modelo é a população que deixa de vacinar, né? Mas o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que é o programa oficial, né? Programa gratuito. Esse é modelo, porque o Brasil, ele abrange várias vacinas. Se você for ver países da Europa, mesmo dos Estados Unidos, não são vacinas obrigatórias. Eles deixam muito à vontade a pessoa, se quiser vacinar ou não quer. E aqui no Brasil, a gente sabe que, por exemplo, para matricular o filho na escola, tem que apresentar com a carteirinha. O Conselho Tutelar acompanha os pais que não vacinam. Porque a vacina, gente, não é que ela é uma obrigação. Antes de ser uma obrigação, ela é um direito da criança. Toda criança, ela tem o direito de ser vacinada. Toda criança também, exatamente. Não é? Não tem nem o que... Agora, existe, assim... Vamos falar de uma maneira geral? Efeitos colaterais de vacina, assim, vamos dizer. Para a gente desmistificar um pouco. Sim. O que é vacinação? Por exemplo, vírus vivo. Então, nós temos de vírus vivo, nós temos de vírus morto. O que nós observamos de efeitos, assim, adversos mais graves é na má indicação da vacina. Má indicação? Na má indicação. Então, por exemplo, quando a gente teve aquela vacinação em massa de febre amarela, quando a gente começou a ter aqueles casos, né? Sim, sim. Em ambiente até de cidades. Febre amarela urbana, né? Foi. As pessoas que... Nós tivemos alguns óbitos relacionados com a vacina. Acho que foram três óbitos na época. Mas foram pacientes que eram imunodeprimidos e que não poderiam ter tomado a vacina, né? Existia também, assim, um certo cuidado, um certo temor em vacinar idosos. Eu lembro que na época eu liberei vacina, porque você imagina aqui em Poços, e nós temos uma mata aqui perto da cidade. Então, eu falava, olha, você tem que... A gente estava num risco, porque tinha achado aquele macaquinho morto, que veio realmente positivo para a febre amarela. E aí, nesse caso, com a indicação médica, a vacinação acima de 60 anos seria liberada. Eu liberei vacina para a gente de 80, 85 anos. Não aconteceu. Estando numa condição física boa. Não estamos num mundo suprimido. É. Fazendo tratamento com corticoterapia prolongada. Exatamente. Não estando com diabetes descompensado, né? É, uma pessoa que esteja lá, controladinha, sua hipertensão, seu diabetes controlado. Não é porque tem 60 anos que pode ter febre amarela, né? É, então. Também tem 60 anos, pode ter febre amarela, pode ter sarampo, pode ter... É, é. Então, assim, existem alguns efeitos adversos que são relacionados com a aplicação da vacina, principalmente febre e dor no local da aplicação, que são os efeitos adversos mais comuns. E, claro, existem outros que podem... Muito raros. Muito menos comuns, né? Que podem acontecer. Mas o que a gente vê de efeitos colaterais adversos mais graves são porque a pessoa não poderia ter tomado a vacina. Qualquer dúvida, gente, entre em contato aqui com o Saldem-Seulac. Que nós direcionamos para a doutora Nívia, porque ela realmente tem uma experiência muito grande nessa questão de vacinação, porque realmente tem que se estudar muito isso, porque muda muito. Então, você tem que estar muito inteirada desse assunto. Lívia, eu gostaria de agradecer. Se tiver mais um... Nós devemos ter mais um meio minutinho, então, né? É, eu acho que o que eu tinha para falar é que não é para ter medo, né? Que esses movimentos antivacinas, o estrago que isso está causando, né? Isso é além de saúde, gente. Isso é além de saúde, isso é... Vai contra qualquer bom senso fazer uma campanha para não vacinar. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que é isso que a gente tem que bater mesmo. Não vai... Ó, tem dúvida, tem profissionais para você se esclarecer, tá bem? Quero agradecer muito, viu, Lívia, a sua presença. Quero agradecer muito a sua parceria. Eu que agradeço. E agradecer a você, que todo sábado está aqui conosco assistindo Saúde em Seu Lar. Portanto, convido você, próximo sábado, de novo nesse mesmo horário, aqui pela TV Alterosa. Claro, se assim ele permitir. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí